A maioria dos traders perdem dinheiro. No vídeo de hoje, você vai aprender três lições super importantes que vão mudar o teu destino na Bolsa de Valores. Seguindo essas três regrinhas básicas, você vai virar o jogo e parar de entregar o teu suado dinheiro para o mercado. Olá, eu me chamo Felipe Dabul, sou trader e investidor na Bolsa de Valores há mais de uma década e fundador do projeto Trade de Valor, um canal que possui o objetivo de te ajudar a investir e operar melhor no mercado financeiro. E no vídeo de hoje, você vai aprender três valiosas lições que vão literalmente virar a sua chave na Bolsa. Se você assistir esse vídeo até o final e aplicar o que eu vou te ensinar aqui, você vai parar de jogar dinheiro pelo ralo nas suas operações. Só antes da gente continuar, já deixa o teu like aqui embaixo e já se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Bom, a primeira lição que a gente vai discutir aqui é evite operar consolidações. Quando você estuda análise técnica clássica, você aprende que só existem três padrões possíveis de movimentação dos preços de qualquer ativo. Seja uma ação, um ETF, uma criptomoeda, o que for. Ou o ativo está no que a gente chama de tendência de alta, ou o ativo está no que a gente chama de tendência de baixa, ou ele está numa consolidação. Não existe outra possibilidade, só existem essas três. Uma tendência de alta ocorre quando o preço sobe formando topos e fundos ascendentes. É como se fosse um zigue-zague para cima. E uma tendência de baixa também é facilmente percebida porque é o contrário. O preço cai formando topos e fundos descendentes, ou seja, um zigue-zague para baixo. Já na consolidação é quando o preço não sai do lugar. Tipo, ele dá uma subidinha de vez em quando, depois volta a cair. Mas num período suficientemente grande de tempo, você vê que ele não vai para lugar nenhum. Você fica vendo aquele zigue-zague lateral. Topos e fundos na mesma região de preço. Pois é, é justamente esse tipo de movimento que você tem que evitar quando você vai selecionar o que você vai operar na bolsa. Isso porque é muito difícil ganhar dinheiro em períodos assim, onde a previsibilidade do mercado é baixa. Agora, quando o mercado está em tendência, é fácil de ganhar dinheiro. Não importa se o preço está caindo ou ele está subindo. Se está numa tendência, tem muita oportunidade ali. Tem grana no mercado te esperando. A segunda lição que a gente vai ver aqui é sempre opere a favor da tendência. A tendência é a tua melhor amiga dentro do mercado. Porque ela te dá uma vantagem que nenhum outro tipo de análise vai te dar. Ela vai te dizer qual que é o consenso do mercado, qual é a força dominante. E você nunca luta contra a força dominante. É burrice, é estupidez. A tua chance de perder essa luta é grande. Eu costumo fazer duas analogias para você entender a importância de se operar com a tendência do mercado. Imagine que você vai entrar num rio para andar de caiaque. O que é mais fácil? Você remar contra a correnteza do rio ou a favor da correnteza do rio? Claro que remar a favor da correnteza do rio vai facilitar a tua vida. Agora, imagine que você está assistindo um jogo de futebol da arquibancada. Você assistiu todo o primeiro tempo e viu que o time A está levando uma surra. Uma goleada de 10 a 0 do time B. Começa o segundo tempo e você é convocado para entrar em campo e escolher para qual time você vai jogar. O time que sair vitorioso no final do segundo tempo vai ganhar uma bolada em dinheiro que vai ser ali repartida entre os jogadores. Que time que você vai escolher? Pô, é claro que você vai escolher o time B. Ele é o que tem de longe o maior potencial, a maior chance de vencer, cara. Tu não vai querer complicar a tua vida. A gente sempre busca o caminho mais fácil. Pois é, operar a favor da tendência é isso. É entender o fluxo do mercado e seguir ele, surfar ele. Ao invés de tentar ficar questionando o porquê de estar subindo ou o porquê de estar caindo. Aceita que a direção é aquela e pronto. Até porque o gráfico sempre vai refletir toda e qualquer informação sobre um ativo. O que está no gráfico representa o consenso da opinião de milhares ou às vezes até milhões de pessoas. Pessoas muito mais inteligentes do que nós ou pessoas que têm acesso a informações que nós não temos. Então opera esse consenso, toda a informação está ali. Está subindo? Está em tendência de alta? Você vai operar comprado. Está caindo? Está em tendência de baixa? Você vai operar vendido ou não vai operar. Tem vídeo aqui no canal ensinando a operar vendido se você quiser aprender. Agora vamos para a terceira lição que é nunca entre num ativo quando o preço está longe das médias móveis. Não importa se você está operando comprado ou vendido. Evite ao máximo entrar no ativo, abrir a tua posição quando o preço está longe das principais médias móveis. As médias móveis são o que eu considero o indicador mais importante da análise técnica. Isso porque elas funcionam como se fossem imãs para o preço. Lembra que eu te falei que uma tendência ocorre quando o preço faz um zigue-zague? Pois é, as médias móveis geralmente conduzem esse zigue-zague dos preços. Você raramente vai ver um ativo subir muito ou cair muito em linha reta. Quase sempre ele vai subir num zigue-zague ou cair num zigue-zague. E as médias móveis tendem a funcionar como suporte ou resistência para os preços. Numa tendência de alta, os preços tendem a bater na média móvel, parar de cair, fazer fundo e continuar subindo. Numa tendência de alta, os preços tendem a bater na média móvel, parar de cair, fazer fundo e continuar subindo. Já na tendência de baixa, os preços tendem a bater na média móvel, parar de subir, formar um topo e voltar a cair. Então as médias móveis acabam funcionando quase sempre como uma espécie de guia para os preços dentro de uma tendência E você, trader, deveria querer sempre estar buscando ponto onde o teu risco é mínimo e o teu potencial de retorno é imenso Sabendo que os preços tendem a fazer fundo nas médias móveis, você vai querer estar comprando perto delas Porque se alguma coisa der errado, você sai rápido do trade e com uma perda mínima Agora, se der certo, você vai pegar toda uma grande pernada da tendência desde o começo A mesma coisa serve para a tendência de baixa, quando você opera vendido Sabendo que o preço geralmente faz topo na média móvel Você vai querer entrar vendido ali porque o teu risco é baixo e o teu potencial de retorno é enorme Se o preço não respeitar a média e começar a subir, você cai fora rapidinho e perde pouco Mas se o preço respeitar a média e fizer topo, cara, você vai pegar toda a próxima pernada de baixa Bom, eu não poderia ficar aqui só falando da teoria sem te mostrar na prática como essas três lições funcionam Então bora ver alguns gráficos juntos com alguns exemplos Vem comigo Então vamos primeiro entender o que seria uma consolidação e o que seriam as tendências Eu estou com o gráfico aqui na minha tela do que seria uma consolidação Então perceba que o período que está sendo analisado aqui é o período de praticamente um ano Janeiro de 2023 até dezembro de 2023, janeiro de 2024 E você percebe que durante este período o preço permaneceu de lado Ele ficou de lado, ele não foi para lugar nenhum Quer dizer, você teve aqui alguns movimentos de correção, alguns movimentos de alta, alguns movimentos de correção O mercado ficou nessa, fazendo um zigue-zague na mesma região de preço A gente não vê aquela tendência bonita de alta ou de baixa A gente vê um papel de lado, papel que não vai para lugar nenhum Agora olha a diferença no mesmo período de tempo desse ativo para esse ativo É o mesmo período de tempo Eu estou pegando aqui de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, janeiro de 2024 Olha a tendência do ativo, perceba que o preço, cara, ele vai para algum lugar Ele tem movimento, ele tem o que a gente chama de momentum, tá? Então isso aqui é uma tendência de alta E você vê que ele não vai tudo de uma vez só Ele não sobe tudo de uma vez Ele faz movimentos de alta Ele corrige um pouco Ele faz mais um movimento de alta, dessa vez menor Ele corrige um pouco Ele fica nessa, um zigue-zague, né? Ascendente A gente vê aqui um zigue-zague ascendente E o mercado subindo Isso é uma tendência de alta, tá? É nítido Você olha para o gráfico e você vê que o preço está subindo Vamos olhar de novo o movimento lateral Um papel que não vai para lugar nenhum de novo Estou pegando aqui o período de um ano para te mostrar Período significativo Um ativo que não vai para lugar nenhum Aqui você até teve um movimento de baixa relevante Mas o mercado volta para dentro dessa nheca Dessa consolidação Onde ele tem baixa previsibilidade A gente vê que o mercado não vai para lugar nenhum Olha a diferença desse ativo Para esse ativo que nitidamente está indo para algum lugar De novo, estou pegando o período de um ano Estou pegando um período longo de tempo Para você perceber o que é uma tendência O mercado faz uma movimentação relevante de alta Aí o mercado corrige um pouco Aí o mercado faz outra movimentação relevante de alta Aí ele corrige um pouco É um zigue-zague, certo? Você percebe que o mercado está indo para cima Mas é um zigue-zague O movimento não ocorre tudo de uma vez só Então isso aqui é uma tendência de alta De novo, vamos ver o que é uma consolidação Olha esse ativo aqui Principalmente nesse período até mais curto de tempo Esse ativo não vai para lugar nenhum Você começa a ver aqui o que o preço está fazendo Está vendo? Ele não vai para lugar nenhum Ele até faz alguma movimentação de alta Alguma movimentação de baixa Mas a previsibilidade disso aqui é zero É muito difícil de você encontrar padrões num gráfico desse Agora olha uma tendência de baixa A gente já viu a tendência de alta Olha a tendência de baixa Olha como o mercado fica direcional Só que para baixo Você vê que o mercado está se movimentando em uma direção E é um zigue-zague Então ele cai Aí ele faz um pequeno movimento de alta Só para ele cair de novo Aí ele faz mais duas semanas de alta Para ele cair de novo E ele fica nessa, entendeu? Ele vai fazendo aqui um zigue-zague Aí a tendência de baixa vai se formando Isso aqui você tem um nível de previsibilidade Você sabe que os topos e fundos são formados em patamares cada vez mais baixos Está vendo? Então o mercado te dá essa percepção Olha outro exemplo do que seria uma tendência de baixa Aqui por um longo período de tempo Você vê que o mercado faz esse zigue-zague Agora voltando para a tendência de alta Você concorda comigo que não faz sentido nenhum você operar vendido aqui? Não faz sentido nenhum você se questionar Ah, por que esse papel está subindo? Ah, ele já subiu muito Ele está caro demais Não tem por que comprar Não faz sentido nenhum você ter esse pensamento O mercado está em tendência de alta É isso que importa Esse é o consenso de milhares Se não milhões de operadores Que têm acesso a muito mais informação que você Que são muito mais inteligentes que você Alguns desses operadores estão operando através de máquinas Através de computadores sofisticados Que pensam muito mais rápido que você E esse é o consenso do mercado O mercado está comprador O mercado está indo para cima Por que você vai inventar de querer vender o mercado? Ah não, está muito caro, eu vou entrar vendido Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum você operar vendido aqui Assim como não faz sentido nenhum você operar comprado aqui O consenso é de baixa De novo, milhares de pessoas tomando decisões Cada uma com uma estratégia diferente Um racional diferente Todas elas juntas chegam nesse consenso De que os preços devem estar cada vez mais baixos Quem que é você? Que tipo de fenômeno? Que tipo de herói? Gênio? Vai querer se meter aqui E ir contra o consenso de milhares de operadores Operando comprado Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido O mercado aqui está dentro de uma tendência de baixa Não faz sentido eu ser comprador em ambientes como esse Mas faz sentido eu ser comprador em ambientes como este aqui Onde o mercado está nitidamente autista Ah, por que o mercado está subindo? Não importa por que o mercado está subindo Eu não quero saber por que o mercado está subindo Eu quero aproveitar essa alta Vou buscar encontrar algum ponto de compra aqui Como é que eu vou achar esses pontos de entrada Esses pontos de compra no mercado? Então uma das possibilidades É a gente utilizar as médias móveis Então eu vou vir aqui no meu profit E eu vou plotar duas médias Eu gosto de utilizar uma média móvel de nove períodos Só que eu também gosto de configurar essa média como exponencial Certo? Então eu vou colocar aqui a média como exponencial Eu vou colocar uma cor bem chamativa aqui Coloquei um rosa nessa média de nove períodos exponencial E eu também gosto de utilizar uma média de 21 períodos E ela também vai ser uma média exponencial E eu gosto de usar aqui a cor amarela também bem chamativa Então perceba que nesse ativo, nessa tendência de alta Essas duas médias normalmente vão funcionar como pontos Aonde o preço deixa de fazer uma correção Para de cair, o preço vinha subindo Aí ele começou uma correção Ele bateu aqui na média móvel de nove Certo? E ele voltou a subir Perceba que as médias elas vão funcionar como suporte Dentro de uma tendência de alta Tá vendo? Aqui o mercado corrigiu por duas semanas Bateu na minha média E voltou a subir Certo? Aqui também Só que dessa vez A média móvel de 21 períodos é que segurou o preço Não foi a média móvel de nove Foi a média móvel de 21 períodos Eu costumo chamar a média móvel de nove de paraquedas E a média móvel de 21 de paraquedas reserva Se o paraquedas não abre O paraquedas reserva tem que abrir E o mercado fez fundo em cima da média móvel de 21 Então eu trabalho nessa forma Olha só esse ativo agora Dando uma entrada também na proximidade da média móvel Eu gosto quando o mercado vem próximo à média Ele não precisa necessariamente tocar a média Embora os melhores pontos de compra surjam Quando o mercado vem testar e tocar a média Olha numa tendência de baixa Como as médias também funcionam Nesse ativo aqui que está em tendência de baixa Perceba que os melhores pontos para você entrar vendido aqui São quando o mercado vai lá Toca a média Ela funciona como resistência Está vendo? Ela funciona como uma região onde o preço deixa de subir E volta a cair Está vendo? Olha aqui Olha aqui Olha quantas possibilidades esse ativo está te dando E sempre na proximidade das médias Nunca longe das médias Sempre na proximidade Então é assim que eu trabalho com as médias móveis E você vai ver que existem algumas ocasiões Onde o mercado deixa de respeitar as médias móveis Não é perfeita essa abordagem Mas ela é muito funcional Você vê que na maior parte das vezes o mercado respeita as médias Isso varia de ativo para ativo também Olha essa outra tendência de alta aqui Veja que os melhores pontos de entrada surgem mesmo Na proximidade da média móvel Está vendo? Aqui na média móvel é onde o mercado encontra a pressão de compra E ele longe da média não me interessa Ele me interessa quando ele recua para a média Então no momento atual esse ativo está precisando recuar para as médias E veja também que em períodos de consolidação Fica fácil você discernir Que é um período de consolidação Quando você tem as médias plotadas Porque as médias fazem o que a gente chama de dente de serra Elas ficam todas emboladas Está vendo? Elas não estão apontadas para cima nem para baixo Elas uma hora apontam para baixo Uma hora para cima Uma hora para baixo Uma hora para cima As médias ficam todas emboladas E fica difícil de fazer A leitura em ambientes de consolidação Quando você tem as médias E é por isso que eu não opero dentro desses cenários Eu só opero dentro dos cenários de tendência Ou de alta Ou de baixa Se está subindo eu estou operando comprado Se está caindo eu estou operando vendido E sempre com base nas médias móveis Bom pessoal Chegamos ao final desse vídeo Se você gostou desse conteúdo Considere de novo se inscrever aqui embaixo Deixar o teu like E compartilhar esse vídeo com aquele amigo teu Que ainda não conhece essas três lições Eu fico por aqui Um forte abraço Até a próxima